Aqui tá no ombro, eu comprei na estrada, os meus pensamentos me levam a ti Seu rosto moreno, seus olhos pequenos, seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos, amigo a distância eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Já que tá no ombro, eu vou pela estrada, não importa a chuva, ou frio, ou calor Eu levo comigo, um louco desejo, de te dar um beijo e ter seu amor Eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos, amigo a distância eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha, espere por mim, amada minha, não vivo sem ti Amada minha, te quero tanto, amada minha, eu morro por ti Amada minha